Música Muito bom sábado a todos! Já estamos aqui na nova confeitaria, padaria Polakitos, tomando um bom cappuccino, mas hoje nós viemos aqui, acima de tudo, para agradecer. O feriado do dia 7 de setembro, a sexta-feira, a quinta-feira, a quarta-feira e a terça-feira bombaram aqui na nova padaria Polakitos. Nós tivemos absolutamente todos os dias com grande movimento e o Tapense realmente ficou completamente encantado, ficou completamente apaixonado pelo estilo de atendimento desse novo prédio da Polakitos. E na edição de hoje do Lagoa Mais, eu, Voltaire Santos e a Larissa, nós vamos contar como está sendo esse sucesso todo, afinal a nova padaria e confeitaria Polakitos não completou ainda nem uma semana, vai completar na terça-feira, mas o sucesso foi absolutamente acima do esperado. Ontem conversei com a Valéria, conversei com o Roger, que realmente estão extremamente satisfeitos, estão extremamente felizes justamente com o retorno. Ou seja, o Tapense está completamente apaixonado por essa nova estrutura da Polakitos. A estrutura ficou boa, o esquema de atendimento ficou bom e o legal de verificar no feriado, dia 7 de setembro, é que muitos tapenses que não estão mais morando aqui em Tapes vieram de Porto Alegre, da região metropolitana, ou seja, de todas as partes aqui do estado, e conseguiram verificar como está boa essa nova Polakitos. E na edição de hoje a gente vai mostrar essa movimentação, enquanto eu falo aqui, a gente já mostra como foi essa movimentação, filas marcaram essa nova Polakitos. Claro, todo mundo sendo atendido muito rápido, o pessoal sentou para tomar seu cafezinho, aproveitou os bons salgados, os doces que a nova padaria e confeitaria Polakitos colocou com novidade, e a gente vem aqui fazer um grande agradecimento em nome da Polakitos para absolutamente todos os tapês. Então, nosso muito obrigado, a gente vai continuar contando novidades e promoções, e aliás, tem uma grande novidade, viu pessoal? Neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, tem Grenal de Mesa. Se você acertar o placar, a Polakitos está dando para você uma torta muito deliciosa. Basta você acertar o placar, pode inclusive colocar aqui embaixo nos comentários do Grenal das 4 horas da tarde. Por exemplo, como é que vai funcionar? Digamos que a Larissa e a Marcela vão participar. A Larissa coloca ali, Grenal, Inter 1, Grêmio 0. Se a Larissa acertar, for a primeira a colocar, está levando uma torta. A Marcela vai lá e coloca, Grêmio 2, Inter 0. Se a Marcela acertar, vai estar levando uma torta para vocês. Então, está valendo essa promoção. Mas tem um detalhe, viu Larissa? Tem um detalhe. Tem que compartilhar essa reportagem para validar essa promoção. Então, além desse agradecimento, se você ficou até o final aqui prestando atenção em tudo que a gente está falando, está valendo também essa promoção que a gente vai colocar em texto agora para você colocar aqui na Lagoa TV. Está certo? Muito obrigado. Não esqueça, hein? Não esqueça de participar da grande promoção da nova Polakitos aqui na Lagoa TV, que é essa mesmo. Acertou o placar do Grenal, compartilhou essa postagem, está levando uma torta deliciosa. Essa torta que a gente vai mostrar agora, que a gente gravou nas outras edições, essa torta pode ser sua. Basta acertar o palpite do Grenal, compartilhar essa reportagem e você vai estar levando uma tortinha. Porque a Polakitos, poxa, vamos combinar, né? O Grenal é às 4 horas da tarde. Termina às 6. Já pega aquele horário de café da tarde domingo, que já é completamente tradicional aqui para o Tapense. Então, já sabe, acertou e compartilhou a postagem, está levando uma torta da nova Polakitos. Em nome da nova Polakitos, da Lagoa TV e em nome de todos os tapenses que moram na cidade ou que estão pelos cantos do estado, a gente agradece o nosso muito obrigado por esse grande sucesso que está tendo a nova Polakitos. E nós, do Lagoa Mais, estamos também extremamente satisfeitos, porque estamos há mais de dois meses fazendo todo o trabalho de comercial e de publicidade aqui da Polakitos. e ver que também o nosso trabalho resultou em bons resultados e a Polakitos realmente não tem preço. Bom sábado a todos, um bom domingo, um bom final de semana. Tchau! Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polakitos, funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.